Será que o segundo semestre dos jogos do Game Pass fez tanto sucesso quanto o do primeiro? Vou mostrar pra vocês hoje aqui 10, um top 10 do segundo semestre do Game Pass. Fala, sou o Bicho X na área, tudo bem com vocês? Bora lá que hoje tá especialíssimo. Os 10 melhores jogos, cara, foi assim, foi difícil selecionar só 10, porque o catálogo do Game Pass vocês estão cansados de saber que é maravilhoso. Fica comigo até o final do vídeo e relembre, grandes edições tiveram no catálogo esse segundo semestre. Bora no vídeo que dá uma pesada! Então bora lá galera, eu vou começar essa lista em agosto, cara. Em agosto nós tivemos 7 jogos adicionados no catálogo e eu vou destacar 2 nesse mês. Em agosto nós tivemos a Short Hike, Brawl Force Forever, Limbo, Airborne Kingdom, Everspace 2, FIFA 23 voltando pro catálogo, Firewatch, o Massacre da Serra Elétrica e esses foram os jogos que entraram no mês. Agora o destaque, o primeiro destaque que eu falo pra vocês aqui agora é Sea of Stars. Esse game galera, pra quem conhece assim os jogos dos anos 90, os RPGs de turno dos anos 90, como Mario RPG, Kingdom Hearts e principalmente Chrono Trigger. Vocês estão vendo aí pela imagem né? É obrigatório jogar esse game se você não conhece. O jogo é lindo, é maravilhoso, uma história envolvente. Eu tenho certeza que se você curte esses RPGs, não tem como errar. E o segundo destaque do mês de agosto galera, Celeste. É, eu tô bem nostálgico nesse mês de agosto aqui, tô relembrando demais o meu tempo de juventude ali dos anos 90 e cara, Celeste me lembrou também muito isso. É pixel art né galera, Celeste já ganhou vários prêmios. É um jogo assim, lindo com a pixel art linda, com gráficos lindos, com uma história surpreendente e claro, aquele estilo melancólico de todo game indie né, vai Celeste, é o segundo destaque do mês de agosto. E setembro galera, setembro também foi barra pesadíssima cara. Mais oito jogos entraram no catálogo, onde eu destaquei mais dois pra vocês. Então bora lá ó, jogos como Grease, Solar Ash, Powering Animals, Gotham Knights, Cocoon, Payday 3. Emplacaram o mês de setembro e agora os dois destaques, olha só o primeiro. E o primeiro de cara, o grande Lies of Pee. Que rapá, me surpreendeu. Assim, eu ainda não tinha nem olhado pra esse jogo, mas aí caiu no Game Pass né véi, então vamos testar e pô véi, que jogo hein. E o game é um RPG de ação incrível galera, que é baseado naquele romance, As Aventuras de Pinóquio, cara. Lançado em 2023 e jogamos no Day One no catálogo do Game Pass. É galera, nós jogamos Lies of Pee, que jogou no Day One no Game Pass. Formidável galera, eu não joguei no Day One. Infelizmente, depois que eu vi que todo mundo tava falando dele, aí eu fui prestar atenção que eu não conhecia o jogo. Pecado demais eu ter feito isso né galera. Mas o segundo do mês, é porque cara, o segundo jogo do mês de setembro é nada mais, nada menos que Starfield. O grande Starfield né, que também foi jogado no Day One e é um grande exclusivo da Microsoft né galera. E que deixou sua marca no mês de setembro e se tornou cara, um dos jogos mais falados do ano. Eu achei assim, que foi meio injusto. Eu acho que ele deveria ter ficado o melhor colocado no gote do ano, mas infelizmente não deu pra ele não. E galera, o mês de outubro também surpreendeu pra caramba. E o mês de outubro vieram nove títulos pro catálogo. Títulos como F1 Manager 2023, Cities Skyline 2, Frog Detetive, Minecos Night Marketing, Headbangers, Julsante. E mais dois galera, que agora se seguram na cadeira aí. O primeiro destaque galera, é nada mais, nada menos que Like a Dragon Isshin. Que é um grande game da SEGA galera. Que sou fã desde lá da era de Shemui. Galera, quem não conhece, pode conhecer. Eu acho que tem aqui no Game Pass. Que retrata a cultura do submundo japonês, cara. E mantém vivo aquele estilo beat'em up. Misturado com hack slash, pancadaria no subúrbio japonês. Top demais galera. E o segundo game que eu vou destacar do mês de outubro. Galera, eu pirei quando esse jogo entrou no catálogo do Game Pass. Porque todo mundo sabe, velho, que assim, não é tão rápido que saem esses jogos quando não é exclusivo da Microsoft. E esse jogo entrou assim, regaçando no catálogo. Eu tô falando de Dead Space Remake. Clássico da EA de Survival Form. Que impressionou todos ao ser disponibilizado no catálogo. Por ser um título de peso da EA galera. E ele entrou também no mês de outubro. Galera, me perdoem porque eu falei que eram dois jogos que eu ia destacar no mês de outubro. Mas são três, cara. Porque entrou nada mais, nada menos. Meu jogo preferido da Microsoft, cara. Que é Forza Motorsport. Sim. A maioria das pessoas preferem Forza Horizon. Eu sou meio diferentão. Eu curto o Forza Motorsport mais. E foi esse ano, lançamento, Forza Motorsport, que eu chamo de Forza Motorsport 8. Porque ele veio depois do 7, né? Não tem mais o 8, mas ele veio depois do 7. Então vocês estão entendendo, né? E Forza Motorsport 8, galera. Brilhante. Eu fiz até live desse game aqui. Eu apanhei um pouquinho ali no início. Porque eu fiquei tentando jogar sem assistência. Mas eu peguei a manha. Demorei um pouquinho. Teve várias batidas ali no início. Várias derrapadas. Mas eu peguei a manha. É um jogo que tá muito melhor. Tá mais simulação. Com um pouco menos de arcade. Mas ficou brilhante. Não perdeu a magia Forza Motorsport. Que eu considero até hoje que não fizeram um jogo melhor de simulação indoor. Forza Motorsport 8, brilhou, regaçou e fez o mês de outubro ser o melhor de todos os tempos pra mim. Aí vocês viram que eu curto o Forza Motorsport, né? Aí eu rasguei agora, rasguei. Galera, e agora o mês de novembro pra vocês. Que não foi tão empolgante assim, mas ainda assim tem um destaque. Só um no mês, tá? Só um no mês. E oito jogos adicionados nesse mês. Jogos como Playtup, Thirsty Sweaters, Football Manager 24, Dungeons 4, Wild Hearts, Spiritea, Coral Island. E escolhidão, mais um Like a Dragon. Porque nós tivemos nesse segundo semestre dois Like a Dragon adicionados no catálogo. E eu amo o jogo da série. Eu tô falando de Like a Dragon Gaiden. Que ocorre logo após os eventos de Yakuza 6, cara. E eu amo esse título por ter inúmeros minigames nele que passam horas e horas fazendo, galera. Na versão temos vários jogos de Master System e também de Sega Saturn. É um deleite para os nostálgicos de plantão. Galera, tem Alex Kidd nesse jogo, cara. E eu perdi horas ali. Eu não zerei esse jogo não porque eu fiquei só nos minigames, sério. E o nosso último mês agora, o mês de dezembro. Cara, foi bom, mano. Foi bom. Não foi o melhor mês, mas foi bom. Ele teve um total de 10 jogos. Deve ser porque é Natal, né? Entraram 10 jogos no catálogo. E eu vou destacar dois aqui pra vocês. Nós tivemos Remnant from the Asias. Tivemos também Remnant 2. Spirit of the North. Steam World Build. World War Z. God Simulator. Against the Storm. E o primeiro destaque que eu trago pra vocês no mês de dezembro, que foi nada mais, nada menos que Far Cry 6. Galera, Far Cry 6, ele demorou um pouquinho pra cair no meu gosto, tá? Eu vou confessar pra vocês que não é o melhor. O melhor, é claro, pra mim, é o Far Cry 3 e o Far Cry 4. Mas ele tem sim o seu charme. Ele tem uma gameplay melhorada e gráficos maravilhosos. O melhor gráfico de todos. Não é a melhor história, mas questões gráficas é o meu preferido. E nosso último destaque agora, rapaz, esse jogo, é delícia esse jogo. E o maior destaque nesse mês pra mim foi, cara, na minha humilde opinião, Rise of the Thunder Raider, que considero a melhor abertura de Lara. Tanto de gameplay quanto de história. Olha, os gráficos também ficam à frente de seu tempo. E fechando o ano com chave de ouro, o segundo semestre emplacou um grande serviço, incrível. E dei nota 10 pro ano inteiro do nosso catálogo lindo do Game Pass. Então, sobrinhos, fala aqui pro seu tiozão. O que vocês acharam desse segundo semestre do catálogo? Qual é o seu preferido? Já deixo aqui nos comentários que eu quero saber. O meu, eu já falo pra vocês, que é Forza Motorsport. Oito, né? É, agora é só Forza Motorsport. Mas eu considero que ele é o oito. E, cara, esse jogo, fiz live dele maravilhosa. E não se esquece, se você quiser assistir a primeira parte desse vídeo, eu vou deixar em algum dos cards aqui. É só você clicar que você vai direto pro vídeo. Se você gostou, irmão, obrigado. Pra você que ficou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele like esmagador pro tiozão se inscrever no canal. É sempre um prazer estar aqui com vocês, galera do Xbox. Valeu, beijo, boa noite!